Oi, oi todo mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Marielle do blog Compra Seu Fusca e hoje aqui no canal é dia de mais um vídeo de Do It Yourself. O vídeo de hoje é um dos meus preferidos também, eu vou ensinar vocês a como fazer esta galinha de plantas, que na verdade pode ser usada para mais algumas inúmeras opções decorativas, mais elas como luminária ou mobile. Eu fiz a minha para usar mesmo como galinha de plantas, como eu adoro cactos e suculentas, eu acho que fica muito fofo aqui e eu vou ensinar nesse vídeo então todos os passos para chegar no resultado final. Então já vou aproveitar e pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, é muito importante para que o canal continue crescendo e eu agradeço todos vocês por todo o carinho que eu tenho recebido nos últimos tempos. E vamos à listinha de materiais. Você vai precisar de 5 metros de arame bem fino, canudos resistentes, tinta em spray, alicate, uma fita métrica ou uma régua e ainda uma tesoura. separe 6 canudos para cada gaiola que pretende fazer e vamos começar cortando os tamanhos necessários. Use a fita métrica para medir os tamanhos que vamos precisar e vamos cortar eles em 14 cm, 6 cm, 4,5 cm, 3,5 cm e 2 cm. São 5 grupos de canudos e eu resolvi separá-los por numeração, porque fica bem mais prático de vocês entenderem e depois colocarem em prática o que eu estou tentando mostrar. Para começar a montar a gaiola, você vai pegar um pedaço de arame de mais ou menos uns 2 metros e começa a colocar os canudos na seguinte sequência, 1, 5, 1 e 2. A dica é tentar sempre deixar o arame o mais reto possível para não furar o canudo e a gente vai sempre tentar formar uma figura geométrica no final. Para isso acontecer, você precisa passar a maior parte do canudo por dentro do canudo de número 2. Para qualquer dúvida que você tiver, é só tentar acompanhar os movimentos que eu estou fazendo com as minhas mãos. Fica muito mais simples olhando. E confesso que a prática é muito mais simples do que você está pensando, hein? Agora, a nossa ordem muda para 2, 1 e 5. E dessa maneira, a gente vai colocando os canudos no arame. Para a gente fechar essa forma geométrica, você vai precisar pegar o arame e passar novamente por dentro do canudo número 1, que é exatamente esse que eu estou mostrando. E depois, você vai passá-lo por dentro do canudo de número 2, que é esse aí. Feito esse processo, agora você só continua repetindo tudo isso que eu te expliquei até formar 5 dessas figuras geométricas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caso o seu arame termine, não entre em pânico. Eu disse para você pegar um pedaço de 2 metros, porque é muito mais fácil de manuseá-lo. Mas aí é só você pegar um outro pedaço maior de arame e enrolar no outro. Assim você dá uma apertadinha com o alicate e esconde tudo isso por baixo do canudo. Depois de formadas as 5 figuras geométricas, pegue o canudo de número 2, o último, e passe pelo arame. Ligue-o com o canudo número 1 da outra ponta, o que vai formar o nosso primeiro hexágono. Agora, falta fechar essa parte de baixo, que é o nosso segundo hexágono. E para isso, você vai usar o último canudo número 5 para finalizar. Passa ele por dentro do arame e volta o arame por dentro do canudo número 1 para cima novamente. Agora em cima, passe o arame por dentro do canudo número 2 e junte as duas pontas de arame que a gente tem disponíveis. Feito isso, enrole-as com a ajuda do alicate e corte a parte menor, porque a gente vai descartar ela e não vai mais precisar dessa. Agora, a gente vai fazer a sequência 4, 3, 4 de canudos, voltando o arame sempre por dentro do canudo número 2, que é como se fosse a base para a forma da próxima estrutura. A gente vai fazer a sequência 4, 4 de canudos, voltando o arame que a gente vai descartar ela e não vai mais precisar dessa. A gente vai formar essas 3 figuras e ainda vão sobrar 3 canudos. Com esses últimos 3 canudos, você vai fechar a parte de cima. É muito simples, é só observar meus movimentos e você vai entender na hora. A gente vai fazer a sequência 4, 5 de canudos, voltando o arame que a gente vai descartar ela e não vai precisar dessa. A gente vai fazer a sequência 4, 5 de canudos, voltando o arame que a gente vai descartar ela e não vai precisar dessa. Feito isso, a parte mais complicada acabou. Agora você só precisa pegar a tinta em spray e colocar a nossa gaiola em cima de um jornal e pintar ela bem direitinho. Depois de uns 15 minutos, a tinta já está seca e você já pode usar a gaiolinha para decorar algum cantinho da sua casa ou do seu quarto. Ela fica muito fofa na decoração, né? Então, gente, é isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse do it yourself. Caso vocês façam essa gaiolinha de plantas, por favor, me marquem lá no Insta, postem uma fotinho e me marquem lá, porque eu estou louca para ver como vai ficar de vocês também. Então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, darem um joinha no vídeo e deixar um comentário aí embaixo contando o que você achou desse vídeo, tá bom? Um beijão e ótima semana para vocês. Até mais!